E aí quebrada? Tá afim de uma capa? Ou uma, banner top? Passa, no Soberania Tricolor, que lá o moleque é responsa, se vocês não passarem lá alguns gusão serão queimados. Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o menor M.E.R. Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar, manteram apenas sonho, hoje podemos desfrutar. A favela puxa o bonde, é só menor disposição, crescido veio da lama, maloqueiro, sangue bom. Ele cantou a quebrada, com o seu talento raro, e foi se destacando, guerreiro mente blindado. Virou o comentário, na banca dos vagabundos, e até ela ser mansão, não me ver desbravão do mundo. Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar, prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar. Só Deus sabe o quanto eu já sofri, e tudo que a gente passou, obrigado minha coroa, eu te amo. Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar, onde era apenas sonho, hoje podemos desfrutar. Por dinheiro eu não me corrompi, faço grana com a voz, eles podem errar, quem não pode errar é nós. Não passei por cima de ninguém, pra obter o meu sucesso, forte abraço parceiro, nós é o certo pelo certo. Só Deus sabe o quanto eu já sofri, e tudo que a gente passou, obrigado minha coroa, eu te amo. Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar, onde era apenas sonho, hoje podemos desfrutar. Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar, onde era apenas sonho, Hoje podemos desfrutar. Muita fé em Deus, MC Menor MR, conexão com MC DD, tamo junto RD, forte abraço. É nóis MR. Pega a receita.